Se a cruz é tão pesada pra levar E sozinho não consegues carregar Se os açoites te machucam e te obrigam Você tem que prosseguir De joelhos clama e pede por socorro E cansado desistindo de lutar Anjos descem enviados lá do céu Só pra te ajudar Sou vencedor Com Jesus eu vou vencendo pela fé O seu sangue me garante vitórias Com Jesus eu sou mais que vencedor Deus não suporta Verungidos de joelhos quando choram Anjos poderosos descem do seu lado Te ajuda, você é o vencedor Romanos 8 e 37 Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Muitas vezes difíceis são as provas E cansado desistindo de lutar Se não vence também não é capaz De receber o galardão Jesus Cristo é a tua direção Tá do teu lado para contigo lutar Nas lutas Nas lutas Ele está contigo E não te deixa só Eu sou vencedor Com Jesus eu vou vencendo pela fé O seu sangue me garante vitórias Com Jesus eu sou mais que vencedor Deus não suporta Verungidos de joelhos quando choram Anjos poderosos descem do seu lado Te ajuda, você é o vencedor Sou vencedor Com Jesus eu vou vencendo pela fé O seu sangue me garante vitórias Com Jesus eu sou mais que vencedor Deus não suporta Verungidos de joelhos quando choram Anjos poderosos descem do seu lado Te ajuda, você é o vencedor Anjos poderosos descem do seu lado Te ajuda, você é o vencedor Vencedor Anjos poderosos descem do seu lado Anjos poderosos descem do seu lado